Olá, gente! Eu aqui, à frente de um dos livros onde eu arquivo os rascunhos de meus trabalhos. E... Cupim fez a graça de atacar. Vou mudar toda a madeira aqui. Aqui, Cupim atacou e refazer completamente essa parte. O resto ficou perfeito. Mas essa aqui, um Cupim fez a graça de... Como eu não sei, que é um estante de aço, mas ele conseguiu entrar e fazer essa história. Viu? São duas pedras. Essa aqui é... A pedra de... Um... 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 Uma pedra de... Um... 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 Vamos lá, para aqui as ferramentas. Vamos ver o que chega. Olá, gente. Olha aí o caderno do que eu fiz na restauração. Caderno livro. Livro de arquivo onde eu guardo os esforços, os estudos, os quadros. E de elas tinha, eu vejo que tinha com medo disso aqui tudo, o pinto, a madeira. Eu troquei. Eu tenho, eu tenho também. Eu tinha ficado. Tchau, tchau. 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 E aqui, essa série aqui, eu deluminei. De máscaras do cotidiano, na realidade, esse é apenas um dos livros de arquivo de estudos, que ela é muito grande e, na realidade, ela é algo que sempre está voltando, né? Bom, agora então, eu comecei, vou mudar a data, né? Comecei em 94 e até hoje eu ainda trabalho nessas... Essa série aqui, pra mim, ela é uma recorrente, né? Agora, de novo, eu estou fazendo o nosso contato com essa série. O nosso destino. E aí. Ok, gente, obrigado.